Teve um episódio que marcou o nosso estádio, que foi na semifinal do Paulista. São Paulo jogando como um mandante no Allianz Parque. Rolou muita polêmica, né? Porque teve bares que abriu porque era um dia morto, porque o jogo foi na segunda-feira. Segunda noite, segunda noite. Então era praticamente o dia morto. E a gente não julga porque tem que ganhar dinheiro também, porque tem família, tem fim. Cada um sábado de cala perto. Teve bares que fecharam, teve bares que até deram uma customizada, porque estava muito na cara que era para o Palmeiras, aí tirou o pôster de campeão e tal. Como é que foi o posicionamento de vocês em relação a esse evento aí? Não abri. Vocês foram... Não abri. Por quê? Vocês não abriram. Eu, por mais que dinheiro, isso e aquilo, eu não ia conseguir aceitar o meu ambiente de trabalho tomado por uma torcida rival, cantando dentro do meu bar, sabe? Isso aí ia me machucar demais. Então não valia o risco. Fora que a gente nunca sabe como é a torcida adversária, se eles vêm com violência e tal. E no caso de vocês, além de ser um bar, vocês têm um estúdio, têm um canal que está lá dentro. Exato. Então tem uma identidade ali, tipo... É muito Palmeiras. Ali é muito... Sobrado também. Sobrado também é muito Palmeiras. Claro, eu não estou falando que é menos Palmeiras ou mais, só que vocês criam conteúdo para o Palmeiras lá. Então, tipo, é uma parada muito mais imersiva, né? Mas aí, então, vocês optaram em não abrir por todas essas questões. E a gente não está falando que quem abriu está errado. Pelo amor de Deus, cada um, cada um, tá? Então vocês não abriram. Mas vocês são totalmente contrários ao São Paulo jogar lá. Totalmente. São São Paulo é inimigo. O primeiro motivo é respeitar onde a pessoa sentou a bunda para comemorar a Libertadores. São Paulino não faz festa, velho. É isso que eu quis dizer. Poucas, poucas. É verdade. Eu nem ia aguentar uma festa deles dentro do meu bar. Tipo, no Sobrado. Ainda bem que nem teve festa. É. Nossa, é uma sorte. Se conhece, é bom abrir, né? Vem os caras lá, tudo triste lá. Aí era uma... Eu estava vendo o jogo, aí eu falava, nossa, sabe onde eu queria estar agora? Os caras dentro do bar? Não, não. Era tudo fechado. Nem colaram lá. Fechou? Amaral vigiar e punir ali no... No... Amaral estava fazendo a... Amaral fez a escolta de todos, né? Ele ficava de vigia, andando de uma esquina para outra. Ele saiu todos os... Os sites, todas as páginas. O wall. Sempre estava ele ali do lado. Construiu o servidor de São Paulo junto. Estava lá. A gente tem esses cães de guarda na rua, ainda bem. Animal. Eu também fui totalmente contra, cara. Ah, não tem como. Mas no dia alguns... A maioria fechou, né? A maioria fechou. Poucos abriram, né? Foram alguns só os da frente mesmo, ali. São Marcos, né? Que era o... Na Calaí, mas ninguém abriu, né? Caraca, na Calaí, mas ninguém abriu. Só o Marcos abriu? Logo só o Marcos, cara. Só que, graças a Deus, não teve nenhum relato de... Os caras respeitaram. Os caras respeitaram. E os caras foram eliminados ainda, mano. Os caras ainda trabalharam com a camiseta. Do Palmeiras. Sim, sim. Comércio. Igual o China, do lado da rua, que é um mercadinho aberto e... Pode crer, eles não... Vem de normal. Vem de normal e... Mesmo os caras terem sido eliminados, não vandalizaram, né? Do mesmo jeito que é. Isso é legal, isso é legal. Não, e tinha uns bares abertos no Morumbi, quando a gente jogou lá. Contra o Serro eu não fui, eu só fui contra o Santos, tá ligado? E a gente respeitou também. É que o entorno é totalmente diferente. É diferente, né? É que o entorno é muito diferente, mas tipo... O Morumbi... A gente sempre teve essa visão do Morumbi como um lugar neutro, porque crescemos. Quem cresceu nos 90, 2000, sabe que o jogo grande era lá. Então não traz esse impacto. E São Paulo, quando vem jogar aqui no... Ia jogar no palestra... Nossa... Só dava treta também, né? Os caras tentavam fugir de qualquer jeito. Mas assim, tem um jogo do São Paulo sem ser o Palmeiras, sabe? E era muito difícil ter clássico aqui no Ásia. Geralmente era contra o Santos. Enquanto São Paulo e Corinthians, era para quem bua era o Morumbi. É que São Paulo sempre tentava fugir de algum jeito, né? Mas depois de 2005, ali começou a ter alguns, né? É, na Libertadores, que teve o gol do Sicilio... Não, em 2008. Paulinho de 2008, que teve o Gage Pimenta lá no intervalo, que acho que foi campeão depois. Depois tiveram alguns. Mas eles sempre tentaram... Sempre. Torinho e Cecílio contaram que em 2008 eles queriam correr de qualquer jeito na segunda Semi. Lógico. Ele teve que peitar lá... Eles queriam dois jogos do Morumbi, né? Nós vamos jogar palestra, velho. Os caras queriam jogar os dois no Morumbi querendo dizer que o Morumbi é estádio neutro. Não é, né? Está louco, né? Estádio neutro. O São Paulo tem um vestiário só para ele. Começa por aí. É totalmente diferente dos outros vestiários. Nunca vai ser neutro. Não tem essa. Acesse o site do Podporco. Lá você encontra a nossa coluna, todas as releases dos nossos convidados, Podporco em campo com as fotos dos jogos em que o Podporco está presente e toda a história do nosso podcast. www.podporco.com.br Avante palestra!